E com vocês, Rocine Mais cedo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo Aqui pela TV Tribuna SBT Muito obrigado pela sua audiência Você sabe que de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo Aqui na TV Tribuna No Bom de Papo com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Aquele abraço Também Toninho Sou eu, Bensatio Boa tarde, galerinha Deus te abençoe E a banda CP e Brothers Beleza, pô Marco CP, Titi e Raimundão Raimundonado E o da cabeça bonita Design da barba do rapaz É Não, e o design da barba do CP, ó É o Trauma Que barba é essa, CP? Ele tava lavando louça na casa dela A gente foi falar, Fábio A gente foi falar que eles eram Uma banda feia Eles agora tão... Isso rolou o maior polêmico É, rolou o polêmico, é? Muita gente infeliz ligando pra gente Falando que são... Gente infeliz Gente infeliz Rapaz, quer dizer que vocês se acham bonito mesmo Não, não Assim... Ele tá igual o Paquito Privilegiado, né? Ele tá igual o Paquito É Vocês não foram muito aperfeiçoados pela natureza, não O negócio foi bem... Musicalmente falando, tá bem, né? Mas, por outro lado, também cantam demais e tocam demais, né? Aplausos aqui pra banda CP e Brothers Muito obrigado E hoje, falar em banda, a gente tem um cara, um convidado aqui, super especial Um cara que trouxe pro Espírito Santo a maior atração de todos os tempos O maior show que já existiu no Espírito Santo A maior atração mundial O Copé de Alacarte? Não, o show do Tony dos Foros Esse cara trouxe pro Espírito Santo Trouxe simplesmente Paul McCartney Olha só, cara E o cara é da banda Big Beatles Vamos conversar muito com esse cara Um cara de TV, um cara de rádio Um cara multimídia, né? Na realidade é o MacGyver da televisão e do rádio do Espírito Santo É, diria de outros setores também Tem o MacGyver da cultura Já vieram vários MacGyver da cultura Esse cara é o MacGyver da TV e do rádio E a gente vai conversar muito com ele aqui Mas eu lembrei do história do show do Paul McCartney Que gerou um problema Porque muita gente queria ir E tem cara que é fã, assim, condicional dos Beatles, né? Do Paul McCartney E tem mulher que não é A mulher desse amigo meu não era fã Não gostava de Paul McCartney E o cara queria ir pro show E quando falava ir pro show Gerava problema Era quase separação em casa, né? Porque o ingresso era caro E a mulher, você vai gastar dinheiro com o ingresso? Não pode ir pra Paul McCartney Não sei o quê Eu sei que no dia do show de Paul McCartney Ele saiu de casa Ele disse Mulher, eu vou comprar o pão Saiu de casa Desapareceu Foi pro show Depois passou quase um ano sumido Voltou a semana passada pra casa Com a sacola de pão na mão Quando bateu na porta Que abriu a pão A mulher abriu a porta Olhou ele com a sacola de pão na mão A cara de Paul Ela disse Safado Cachorro Onde é que você se encontrava? Você saiu pra ir pra um show de Paul McCartney, né? Você sumiu Dizendo que ia comprar pão Foi-se embora Me abandonou com as crianças aqui em casa Entre, seu safado Entre, Paul, lhe dá uma camada de pão Ele disse Não, eu esqueci a manteiga E foi-se embora Dá esses problemas, né? Esses shows Às vezes o cara quer A mulher não quer Por isso que eu vou chamar O nosso convidado de hoje Ele O grande é do Running Gang Eita, opa Don't let me die Olha aí a homenagem aí da menina Muito bom Don't let me die Don't let me down Don't let me down Por essa eu não esperava não, hein? Muito bom A banda Cefene Brothers cantando Beatles, cara Por essa eu não esperava não, cara Eu só queria fazer algumas referências assim Primeiro, porque é perceptível ao olho nu Que três elementos do grupo Os três têm ausência capilar, né? Como eu tenho Então eu tenho que defender a seguinte Eu tenho uma hipótese Eu defendo uma teoria É o seguinte Você conhece mendigo careca? É verdade Careca não fica pobre Verdade, é verdade Careca não fica pobre Não tem mendigo careca, é verdade Não existe mendigo careca É tudo cabeludão Então, essa é a minha teoria Você já tinha observado isso, Fabio? Eu tinha observado Outra coisa que fala Que shampoo faz bem pro cabelo Não faz Mendigo não lava a cabeça Você mesmo Outra coisa que eu queria limpar com você Eu não sou responsável pela vinda do Paul McCartney Ao Espírito Santo O responsável é Flávio Salles Não, é claro que a gente sabe Que o empresário Flávio Salles é responsável Mas você é um cara que É um amigo É o brother de Paul McCartney É o brother O Flávio chegou em um certo momento Ele me ligou Ele falou assim Edu, eu estou com o Paul McCartney aqui Eu só faço se você vier comigo Naquele momento eu estava cuidando Só de 24 rádios e 6 emissoras de televisão Falei assim Parei tudo Fui em casa Conversei com a minha mulher Olha, eu estou com essa proposta Ela falou assim Se você não fizer isso Você vai ser o cara mais infeliz do mundo Então faça Caramba E aí eu encarei Nós ficamos dois meses Trabalhando arduamente no Paul McCartney E alguns detalhes interessantes Que eu acho que vale a pena a gente documentar Porque existia ali Três fuses horários existiam O Brasil O escritório do Paul McCartney em Londres E o Paul McCartney com a equipe dele Nos Estados Unidos Então a gente começava a trabalhar Às três e meia da manhã Literalmente eu acordava às duas Para poder mandar o e-mail Para quando o cara chegar lá Olha, eu estou com esse problema Quando o cara acordasse lá nos Estados Unidos Às oito horas da manhã Ele encontrasse a demanda do dia Senão a gente só encontraria a demanda do dia Às três e meia da tarde E aí não poderia fazer mais nada Aí o cidadão que foi lá para o show Acha que aquilo ali é tudo simples de fazer E tal Não sabe o trabalho que deu Eu acho que o resultado final daquele show Nós não tivemos nenhum registro De violência De assalto No dia seguinte eu vi Eu me lembro bem de uma matéria Salve engano Da TV Tribuna Com as pessoas Com os garis Dizendo que nunca encontraram A cidade tão limpa Naquela área Quer dizer Um público educado então Eu acho que esse tipo de coisa As pessoas saíam da Praia do Canto Para ir até o Kleber Andrade Em 15, 20 minutos Todo o nosso trabalho De dois meses Refletiu positivamente Naquele dia Inclusive Estavam ameaçando Chuva Terrível É verdade Eu não estava aqui no dia Mas eu tive que viajar E fiquei preocupado Porque as pessoas Muitos amigos meus foram para o show Para o show E eu Rapaz e aí Não, não está chovendo Não está nada Saiu uma lua rapaz Super bacana Foi perfeito Aquela brincadeira Foi uma brincadeira muito boa Agora nós estamos trabalhando Outros nomes Nós estamos com o Sting Já montado no dia 27 Olha só Sting 27 de novembro E para o ano que vem Para o ano que vem Eu posso dizer para você Que tem quatro nomes Na ponta da agulha Que é um tal de Bob Dylan Epa, meu amigo Um tal de Mark Knopfler Um tal de James Taylor E o Roger Hodgson do Supertramp Que volta em março James Taylor Eu sou apaixonado, cara Eu acho o James Taylor Assim um cara fenomenal Assim, depois que você faz Paul McCartney Você pode fazer qualquer coisa Sabe? Porque você tem credibilidade No mercado O nível de exigência Do artista, do empresário É um negócio muito sério Eu me lembro da primeira reunião Que nós tivemos Com o empresário Do Paul McCartney Em que ele diz o seguinte Olha, eu estou aqui Representando O mais exigente músico Do mundo E ele, Paul McCartney Costuma me dizer O empresário falando isso Que o tamanho do pé dele É o tamanho da minha bunda Se eu errar Ele me bota para fora É o chute da série E eu estou com ele Há 40 anos Nunca pisei na bola com ele Não é aqui que eu vou pisar Caramba Então você começa Numa reunião com um cara desse Ouvindo esse tipo de coisa Assim, olha Você tem que fazer perfeito Edu, onde que foi o esquenta Com o Paul McCartney? Foi no degusta? Foi na Twister? Como você sabe? Tive uma baladinha esquenta Rapaz, olha Vamos fazer o seguinte Não responda agora não Deixa eu responder no outro bloco A gente vai ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho a gente volta Com mais a do Henning Vamos falar sobre Paul McCartney Vamos falar sobre o projeto maravilhoso aqui Da banda Big Beats Daqui a pouquinho a gente volta No Bom de Papo É rapidinho Vamos ali Alô você de casa Agora é a hora do recado da Concenter É ou não é Toninho? Isso aí, hora de falar da Vivo Quer falar mais com qualquer fixo do Brasil? Quer falar mais com qualquer celular vivo? Quer falar muito com tarifas menores? Vou te apresentar o Vivo Fixo ilimitado Menos aqui, só o preço Quanto é Toninho? Apenas R$ 29,90 por mês Você fala ilimitado com qualquer celular vivo Ou com qualquer fixo do Brasil Vivo Fixo ilimitado Só R$ 29,90 por mês Passe agora mesmo em uma loja Concenter Maior revendedora vivo do Brasil E garanta o seu Vivo Fixo Aonde Toninho? Nos shoppings Vitória Mestre Álvaro Norte Sul Praia da Costa Vila Velha Mochoara E também na Serra Sede Campo Grande Linhares e Cachoeiro Para DDD Use o 15 Vivo Conectados Vivemos melhor Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo aqui é do Henning Esse cara que sabe tudo sobre os Beatles O cara que tem a banda Big Beats Melhor banda do meu prédio Que é isso A banda Big Beats Que participa há quantos anos? Esse ano agora nós vamos voltar a Liverpool 21 anos 21 anos consecutivos É um recorde no Festival de Liverpool O Festival de Liverpool acontece há 30 anos Na cidade de Liverpool Sempre no final de semana de agosto 150 bandas do mundo inteiro 400 mil pessoas E a gente está no Hall da Fama É uma coisa que me dá muito orgulho Eu quero que você assuma um compromisso comigo aqui Com o Bom de Papo Com o público do Bom de Papo Que você vai vir fazer o Bom de Papo um dia Com a banda Big Beats aqui Todo mundo, todo mundo Mas eu vou voltar a pergunta do Fábio Que o Fábio fez no outro bloco Aí ele perguntou como é que foi A noitada assim com... Rapaz, eu... Teve uma baladinha esquenta lá na Turista Resumindo aí Você levou ele para onde? Ele foi o artista que menos Você possa imaginar de trabalho Ter dado para alguém Ele não deu trabalho nenhum Ele pediu para sair para jantar com os amigos Juntou o grupo dele Ele foi para um restaurante jantar Ah, foi um restaurante mesmo Bateu no restaurante Jantou com os amigos Tinham 25 pessoas no restaurante Num domingo à noite Fora isso Assim, olha Eu estou precisando O que eu pedi para ele Explicando para ele Da necessidade de se fazer Uma divulgação mais importante Mais maciça Ele aceitou Exemplo Ele ligou de Nova York Para a redação De A Tribuna E deu uma entrevista exclusiva De duas páginas Se você pede para um grande artista brasileiro Fazer isso E o cara está em São Paulo Ele se acha Não, isso é pequeno para mim Entendeu? Eu não vou ficar ligando Para um jornal de Vitória No Espírito Santo Para dar uma entrevista O Paul McCartney nem fez isso Preciso subir no palco Preciso tomar três cervejas Quantas o Paul precisa? Nenhuma Nenhuma? Ele tomou o que? Um vinhozinho? Uma tequilinha? Um vinho Fez uma massagem E entrou no palco E fez três horas Não quer dizer que você levou ele Numa casa de massagens Não, não Olha só, notícia Notícia Edu Henning levou Paul McCartney Uma casa de massagens Nós levamos O problema é o seguinte Nós levamos o massagista Só um minutinho O problema é o seguinte Lá deve ter sido uma mulher Uma massagista Uma mulher bonita Um rapaz Um rapaz Para o Fábio a gente arruma um rapaz De dois metros de altura Para fazer uma massagem Ô Tite, por favor Faz uma massagem no Fábio aí Ajeita aí Vamos organizar isso Vai realizar o sonho do Fábio É Faz uma massagem nele Que ele está precisando Tite, me ajuda aí Pronto Tite, dois metros de altura Fazendo arrepiando tudo Para Era tudo que ele queria Ele é tudo Ele é maquiador, massagista O Tite é fera Mas vai lá Eu interrompo você O interessante é o seguinte Pouca gente sabe Que ele passou o som Durante duas horas Na paz da tarde Descansou umas duas, três horas E tocou umas três horas Então naquele momento da tarde Ele ficou cinco horas no palco Tocando Então a gente sabe Que isso não é fácil Para um moleque de 25 anos Quanto mais um cara Que já passou de 70 É brincadeira É uma loucura É um profissional É a disciplina Que a gente diz Que todo artista tem que ter Em todas as profissões Mas no meio artístico A gente tem que ter Muito E é o exemplo Que a gente segue Quando você conhece Um artista Como Paul McCartney Chega na hora certa Não dá trabalho Eu acho que A gente Quer dizer Pessoalmente Eu acho que eu aprendi muito Podendo conviver Com aquela equipe Durante aquele tempo Profissionalmente E pessoalmente Eu acho que Em termos humanos Eu tive uma grande possibilidade De trocar figurinhas E depois que terminou o show Qual foi a impressão Que ele passou para você Eu vou te dizer o seguinte No final A gente disse para ele Que ia cair granizo A gente disse para ele Que o mundo ia cair Sobre a gente A gente disse que A juíza lá Deu algum trabalho Para a gente No dia do show Ele sabia de tudo Quando terminou o show No meio do show No meio do show Saiu uma lua Meu amigo No meio do show Aquele estádio lotado Saiu uma lua Então no final do show Ele botou todo mundo Todos do backstage Todos do Da parte de trás Cozinheiro, segurança Todos em fila E ele cumprimentando Um por um Agradecendo Um por um Um por um Agradecendo Na hora de subir Num ônibus para ir embora A lua Ele olhou para a lua Apontou para a lua Assim Muito obrigado Meu Deus E entrou Porque ele sabia Que o mundo ia cair Que aquelas pessoas Iam passar um sufoco Para ir embora E como não choveu Para ele foi a coisa Mais importante Por isso que Ele começou o show Nove e três Ó, vamos começar Na hora que vai cair o mundo Esse povo A gente estava preparado Para o caos da chuva Enquanto a gente Está conversando aqui Eu queria que Para a nossa produção Botasse algumas imagens Do show Que deve ter muitas imagens Aí nos nossos arquivos Algumas imagens Do que a Du Está falando Que o show Foi lindo demais Uma coisa assim Espetacular Eu, assim Não tive a oportunidade De ir Porque eu estava viajando Mas todo mundo Que foi a Du Ficou assim Maravilhado Com a organização Com o São Pedro Ter contribuído Para que não caísse Essa chuva Que a gente Esperava que caísse Na semana Foi, foi, foi É, porque Poucos dias antes Acho que duas semanas antes Já tinha caído Uma chuva violenta No Espírito Santo Tivemos até morte Então foi Muitas famílias desabrigadas A gente estava esperando Um caos Uma segunda chuva Dois semanas depois Mas graças a Deus Foi tudo perfeito Vamos fazer o seguinte A gente, no próximo bloco A gente vai falar aqui Sobre o projeto Big Beats Que já está acontecendo No Teatro do SESI E vamos falar também Sobre um grande projeto Que vai vir aí Vários artistas Junto com o Big Beats Lá na Arena Vitória Exatamente Então vamos falar no próximo bloco Mais com o Edu Henning Esse cara que É um Dispensável Apresentação Dispensa apresentações O cara não vai se apresentar Edu Henning No lugar nenhum O cara Quantos anos de TV aqui? Rapaz Eu tinha cabelo A barba era preta Quando eu cheguei Você já não tinha Quando eu cheguei aqui Você já não tinha Rapaz, olha Eu acho que de televisão direto Na minha vida Eu fiz 35 anos De televisão direto Caramba Sem sair Ele foi professor De muitos comunicadores Do Espírito Santo Inclusive quem teve aula Com ele foi Jairo Maia Era menino ainda Era menino Tem uma história Assim Minha mãe me acordava Eu sempre fui muito ruim Vamos fazer o seguinte No próximo bloco A gente vai falar de Jairo Maia Tem umas histórias boas De Jairo Maia Que a gente trabalhou junto Eu e o Edu Inclusive com Jairo Maia Tem umas histórias boas De TV e de rádio E vamos falar da banda Big Beats Daqui a pouquinho A gente volta Aqui no Bom de Papo Vamos ali com CPI Brothers Get back Get back Get back To where you once belong Get back Get back Get back To where you once belong I love you Yeah, yeah Now and forever Cara, isso é digno de aplaudir, viu? Boa, mano Sinceramente CPI Brothers Se revelando Cantando Beatles aqui Cara, hoje E eu pensava que mal Mal sabia o português, menino Ô, Fábio Tá zoando, hein? Os caras cantam samba rock Já cantaram forró Já cantaram sertanejo Já cantaram todo tipo de música aqui Funk, né? E agora Muito bom Se revelando Cantando Beatles Agora, há pouco que você estava No bloco anterior Brincando Perguntando sobre Quanto tempo de De televisão Essas coisas Aí eu lembro que Quando eu era moleque Nunca fui muito chegado A grandes momentos de estudo Ia pro colégio arrastado Aí minha mãe me levantava Por volta das cinco e meia da manhã Meu filho Acorda Acorda Porque estudo É tudo na vida Eu estava com sono Ouvi estúdio E aí passou A vida inteira A televisão em raio É o estúdio de televisão Problema de audição Acho que esse problema Foi comigo também Viu, Edu? Que coisa doida, cara Olha, o bom de papo Hoje é do Henning Aqui A gente, nesse programa Falando muito Sobre o Paul McCartney Falando muito sobre Beatles E o grande show do Paul Mas também tem aí Queria que o Edu segurasse aqui Esse cartaz Esse aqui é um projeto Chamado Sócio de Carteirinha Do Clube de Beatles É um projeto que existe Já há sete anos E acontece no Teatro Sesi Em Jardim da Penha Todo mês a gente traz Um artista convidado Para cantar Ou tocar Beatles Ou tocar e cantar Beatles Com a gente Esse ano a gente já trouxe Tony Garrido Ana Canhas Que é uma figura Extremamente interessante O Leone O Jorge Israel Esse mês agora Vamos trazer o Vinícius Cantuária Depois o Jacques Morel Embal A Rosa Maria Collin E o Cleiton Incladir Mas em setembro No dia 24 de setembro O Clube Big Beatles Faz 25 anos Caramba É muita estrada É muita doideira Então a gente ficou pensando Como a gente poderia fazer Que essa data Não passasse em branco Então nós vamos reunir Na Arena Vitória Vários e diversos amigos Diretamente ligados A história do Clube Big Beatles É o Clube Big Beatles Com seus convidados Então na Arena Vitória No dia 24 de setembro Clube Big Beatles Temos com a Sinfônica Do Espírito Santo Também com a Banda Da Polícia Militar Gerra Adriane Além disso Além dos convidados de fora Nós temos A Orquestra Sinfônica Do Espírito Santo A Banda da Polícia Militar O Coro Vox Vitória Temos também O DJ Léo Que é um cara Que vai botar Um sal especial Ivan Lins Ivan Lins Caramba André Fischer Do Sepultura Gerra Adriane E Pete Best Que é o primeiro baterista Dos Beatles Que vem a vitória Para tocar Beatles Com a gente Caramba 150 artistas No palco 150 artistas No palco Que legal Vai ser um evento Muito especial 24 de setembro Então eu gostaria De aproveitar o espaço Chamar os seus telespectadores Para que venham com a gente Nesse dia Que é importante A presença do público E esse evento Que você faz o ano inteiro No Teatro César Também é muito bom O Teatro César Que inclusive recebeu Eu, o Fábio Flores E o Tonho dos Coros No final de semana passado E esse final de semana Sexta-feira agora Esse mês de julho Toda sexta-feira Tonho dos Coros No Cambori Laude É O quiosque 5 Da Praia de Cambori O show do Tonho dos Coros Volta agora Toda sexta-feira Volta aí o Tonho dos Coros Para os bares da vida Na noite Se você quiser assistir Liga aí no nosso telefone Que está aí embaixo No GC Tá bom? Agora vamos continuar aqui Com o nosso papo Que está bom demais Eu, o Edu Henrique O Fábio Flores E a banda CPI Brot Que está nos surpreendendo Rapaz, eu estou surpreso Eu vejo isso Como uma homenagem Com certeza Não tenho dúvida Edu, para mim Hoje é um orgulho Muito grande Estar te entrevistando Pelo seguinte Porque você não sabe disso Mas quando eu cheguei aqui Na realidade Com o Tonho dos Coros A minha primeira aparição Quer dizer A primeira aparição Do Tonho dos Coros Na TV Do Espírito Santo Foi com você Foi na TV Que trabalhávamos juntos Trabalhava na rádio E você na TV E aí você me convidou Para fazer uma entrevista Lá E o Tonho dos Coros Com aquelas coisas Foi declamar Uma poesia de cordel Eu nunca esqueci disso Está até no YouTube Quem quiser ver O Tonho dos Coros Foi declamar Uma poesia de cordel E aí tinha Era fiofó Na poesia de cordel E assim Naquela época Era uma coisa Que jamais você podia existir Falar fiofó Na televisão Era um negócio É do Tá bom, tá bom, beleza Não quero parar A entrevista Era um livro O mais importante Que eu acho que você Tem essa obrigação De fazer aqui Não é nem O direito Mas é a obrigação De fazer É abrir portas Acho que a gente Tem que abrir portas Para todos Claro Acho que se você Tem um espaço Hoje na televisão Joga uma luz Sobre o que você Está fazendo Acho que é importante Você trazer gente nova Gente tentando fazer Sua carreira Abrir portas Porque lá na frente Por exemplo Eu tenho um orgulho De saber disso De você Até porque Eu acho que Seu trabalho é impecável É Depois daquela sua aparição Num programa de televisão Em que eu fazia A vez de apresentador Eu já te vi Em diversos programas Nacionais Os mais importantes De todas as emissoras Do Brasil E você sempre Muito bem posicionado Trazendo audiência E eu me penso Aqui agora Comigo Legal Esse cara Eu já entrevistei também É legal isso E eu fui dirigido Por Edu Por dois anos No rádio Tomei muitos porros Desse rabais Não Você não é possível Ser dirigido É impossível Eu sofro Com esse cara aqui Eu sofro E o pior Quem tem que se ferrar Com ele Sou eu Porque o diretor Não dá expor nele O diretor do programa O pior é o seguinte Que naquela turma Da rádio Que a gente trabalhou junto Ele era o mais calmo Você imagina Porque tinha o Reco Ferreira Tinha o Vitinho ainda Que era maluco Ainda é doido até hoje Mas era muito bom Eu acho que o rádio O rádio é uma peça Muito importante Para a gente Fazer jornal É interessantíssimo Fazer televisão É fundamental Mas o rádio Continua sendo Uma peça importante Na criatividade De quem Apresenta De quem gosta da música De quem cuida Da parte plástica Da emissora Eu acho que a rádio O rádio Por exemplo A gente estava falando No blog anterior Do Jário Maia Um dos maiores radialistas Do Espírito Santo Se não o maior Talvez Acho que o maior E eu tive o orgulho De trabalhar com ele Na realidade Eu tinha o meu programa De rádio Mas a primeira vez Que as pírolas De piada Foram ao ar Diariamente Foi no programa dele Ele solicitou aqui Uma audiência estúpida Então foi uma coisa assim Que todo dia rolava Uma piada minha No programa dele E a coisa pegou De uma forma Era você e Douglas Borba Permita-me Permita-me Eu acho que você falou O nome do Jário O Jário Além de ter uma importância Eu acho que Salvo engano Ficou 40 anos no ar 48 Acho que Ele queria chegar Aos 50 anos Mas parece que Teve uns problemas E não terminou Chegando Então você imagina O cara Todo dia Levantar Preparar o programa dele Levar esse programa Para dentro do estúdio E ficar de nove Ao meio dia Durante quase 50 anos Comendo banana Porque a gente Que sabe Que ele comia banana Na verdade Ele raspava banana No dente Não é um caneiro Não tio Quantas músicas Esse cara Trouxe para o ouvinte Como novidade Quantas músicas Ele estourou Quantas informações Quantas pessoas Cresceram ouvindo esse cara O rádio tem essa magia Eu mesmo uma vez Fui almoçar com ele E Amado Batista Eu, ele e Amado Batista É, fomos almoçar Amado, Amado convidou ele E consequentemente Me convidou E nós fomos almoçar Os três juntos O maior bate-papo do mundo E aí foi que eu fiquei fã Também de um cara Como Amado Batista Que é um grande profissional As pessoas Por que esse cara Continua na mídia até hoje O cara faz uma coisa Que nem um artista Poucos artistas brasileiros fazem Ele todo ano Reserva dois meses Da vida dele Você sabe disso Porque você trabalha Com rádio muito tempo E viaja o Brasil inteiro Sozinho o cara Ele e o motorista Viaja o Brasil inteiro Divulgando o disquinho dele Ele e ele pessoalmente Batendo de porta em porta De porta em porta Levando os radialistas Para almoçar, para jantar E os caras têm a simpatia por ele E tocam ele o ano inteiro Por isso que o cara é o sucesso que é Então é muito bacana É gostar do que faz É amar muito o que faz E saber fazer também, né? Porque, por exemplo As gravadoras morreram, né? Exato Pararam no meio do caminho E ele já fazia isso antes Com as gravadoras, né? É bom Então é A gravadora para de trabalhar Mas o trabalho dele O relacionamento dele Com o radialista Com o jornalista Continua Edu, estou muito feliz Você está aqui O tempo, infelizmente A gente já esgotou O nosso tempo Quero te convidar novamente Para você vir aqui Com a banda Big Beats Fechado Vamos trazer aqui A banda Big Beats No nosso programa Do Bom de Papo A gente vai ficando por aqui Queria desejar a você de casa É aí que você Nunca queira ser o melhor Quem ser o melhor sempre quis Na sua busca ficou só Procure sempre ser O mais feliz Muito obrigado Uma boa tarde A gente vai ficando com CPI Brothers Beleza Vamos lá When the night Is come When the land is dawn When you move In this only Light we see No I won't Be your friend No I won't Be your friend That is long Don't you stand Stand by me Well darlin', darlin', stand By me Oh, stand By me Oh, stand now Stand by me Stand by me Well darlin', darlin', stand By me Oh, stand By me Oh, stand now Oh, stand now Oh, stand now Oh, stand now